O Boletim de Orihora Peripê está de volta e dois artistas representam de maneira distinta a tradição da maior festa popular nordestina. É o São João, que é retratado nas telas de Joel Dantas e na música do sanfoneiro Targino Gordin. O São João é a tradição e como tradição ela é permanência, é uma permanência que você pode modificar, como eu falei, coisas que se ajustam de uma forma espontânea e natural. Mas não é apenas nas artes plásticas que os nordestinos representam o São João. Um dos destaques da festa é a música com a presença macante da sanfona. O nordeste inteiro abraça o São João e a gente vê as festas cada vez maiores. Eu acho que isso foi o desejo do povo, o desejo do nordestino e o turista fica encantado com esse desejo do nordestino, a forma que o nordestino acolhe também eles e os nossos artistas aqui. O Boletim de Ficar por Aqui e maiores informações você acompanha às seis e meia da noite no Conexão Peripê. Para você uma boa noite e até amanhã.